Secretário, o que pode ser feito referente à condição daquela senhora? Na verdade, ali o muro dela, antes da gente fazer a bueira, já estava precário, já estava para cair. Devido às chuvas que vêm vindo, aí aconteceu aquilo ali. Mas dá para resolver? Estamos providenciando documentação tudo para ver o que pode ser feito lá. Ela pode procurar a Secretaria de Infraestrutura, até para procurar uma maneira de como resolver melhor essa situação? Haja vista que ela disse que está tendo prejuízos com pedreiro, com material de construção, para rever a sua situação? Se a situação dela estiver certa, a gente vai ver o que a gente pode fazer. Mas a gente está analisando, procurando documentação para ver como está o muro dela. E se estiver errado? Aí a gente vai ver o que a gente vai estar fazendo. Está certo, gente. Olha, nós conversamos com ele, agradecendo até a atenção que ele deu à nossa equipe de reportagem. Mas realmente é um serviço que a gente observa que ainda vai demorar um pouco para haver solução. Mas esperamos que realmente o secretário que representa a Secretaria de Infraestrutura aqui do município resolva essa situação da melhor maneira possível, porque realmente as imagens mostram que a casa da senhora ficou em péssimas condições. Muito mais.